Bom dia, gente linda, tudo bom? Então, acabei com o café da manhã, ó. Ah, eu falei assim, gente, vou gravar o vlog. Vou mostrar hoje o meu dia, que é sábado, mas assim, não tem nada de precisar do meu dia, tá? Mas eu vou mostrar porque eu vou, assim, normalmente sábado eu não treino, então é o dia que eu vou passar máscara no meu rosto, vou lavar meu cabelo, cuidar da minha pele, e então eu falei assim, ah, vou gravar um vlog e vou falando também, assim, de vários produtos que eu uso no dia a dia, ou, tipo assim, especificamente ao sábado que eu uso máscara, ou também posso mostrar, por exemplo, não, hoje eu até vou usar uma máscara preta que o Elan usa todo dia, vou usar porque daqui a pouco não tem mais, e que ela é muito incrível, tá bom? Então, eu tentei falar um vídeo no meu Facebook sobre ela, e então eu vou falar assim, ah, vou fazer assim um vídeo para a gente ficar aqui no bate-papo, achei super legal a ideia. Então é isso. Eu também tenho outros assuntos que eu vou falar com vocês, que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Lá no meu outro canal, já tinha tour por este apartamento, assim, é um tour bem divertido, e bem legal, tá? Gente, vocês também acham que eu sou brasileira às vezes? Sério, porque assim, esta semana todo mundo falava isso para mim. Mas pronto, na altura eu fiz um tour, porque, né, essa cozinha é nova, é, tudo nesta casa é novo, né, que a gente reformou a casa, tem uns seis anos. Pronto, e o que acontece? Nessa tour eu mostrava todas as minhas coisinhas, a Taparué, tudo o que eu tinha em casa, como eu organizava. Pronto, hoje não dá para mostrar assim muito como eu organizo as coisas. Até que dá mais ou menos, né, mas tipo assim, vem, eu tenho tudo muito organizado, e então nessa tour eu mostrava tudo direitinho, até onde tem uma potezinha da sala da Taparué. Mas pronto, dá para vos mostrar várias coisinhas, e óbvio que o passado dos anos eu já mudei várias coisas, já comprei novas coisas, e eu queria saber como eu vou agora fazer aquela parede de quadro, ainda faltam dois móveis aqui na sala, mas eu queria saber se vocês queriam um tour pelo apartamento, porque tem que ser antes de eu ir embora, né, porque já já eu vou fazer mudança outra vez, então lá para julho já tem vídeo de mudança outra vez, né, assim, a gente passa a fazer vídeo de mudança aqui, né, a gente se muda constantemente, vocês devem falar assim, gente, que é vida doida, é doida mesmo, mas pronto, então vai ser isso, tá bom? Agora eu vou chegar a máscara no meu rosto, e ficar de boa. Ah, então, já são 10 horas, né, são 10 horas da manhã, e eu estava, tipo, até agora, a postar foto, divulgar vídeo, e também tive a visitar um pouco o vídeo que vai sair das esposas, tá? Para quem não sabe, está meio perdido aqui, bom dia, tá? Mas eu tenho uma série no meu canal, tá? Que é de, aqui na lista de reprodução, se quiserem, eu posso até deixar aqui em cima, que é de esposas dos jogadores. Então, para os curiosos, podem aplicar, tá bom? Então, eu vou aplicar esta máscara aqui, que ela é preta. Eu vou aplicar até tudo. Não é que ela tenha muita coisa, porque, aliás... Meus olhos sempre dão uma vontade de chorar, zinha. Gente, sério, dá vontade de chorar. Gente, está difícil, o William agressou-me tudo. Ele não está a sair. Cara, vocês têm vontade de botar o vosso marido? E quem foi solteiro, continua solteiro, tá? Porque, ó, gente, não vale a pena. Estou brincando. Gente, quero botar o William que ela acabou com a minha máscara. Mas pronto, eu apliquei um bocadinho aqui nesta zona, que é onde eu tenho pontos pretos para tirar. E agora vou aplicar uma de pureza mesmo, no resto do rosto. Minhas orlinhas. Opa, uma fica para cima, a outra não fica. Não sei porquê. Olha que linda. Pronto, agora eu tenho que esperar meia hora, tá? E ao fim da meia hora eu vou tirar e eu vou tomar banho e cuidar do meu cabelo. E agora eu estou a ver Good Girls. E aí, meu povo? Então, normalmente eu uso sempre esta geleia real para os meus lábios, para hidratar. Porque, como eu uso muito batom-mato, eu passo bem assim por fora, sabe? Para deixar eles bem hidratantes. Porque como eu uso muito batom-mato, é normal os meus lábios secarem mais. De creme de olhos, eu vou usar este aqui, que eu ganhei da Perfumes e Companhia. E agora eu estou a acabar com este aqui da Avon Care. Mas às vezes eu também uso o potinho amarelo Dory Flama, tá? Depende muito. Tipo, o potinho amarelo Dory Flama, como a Willian usou ontem à noite, está lá na sala. Aí agora é este que eu tenho aqui na mão, por isso é este que eu vou chegar. E vou vos mostrar como eu tirei a minha máscara do rosto, como eu lavei o rosto. E também vou vos mostrar os produtos que eu usei no meu cabelo, tá bom? E também esfoliado, tá? Então, vamos fazer de choveiro, vamos fazer de choveiro. Bem, uma forma bem rápida, vamos aqui dentro de choveiro. Então, não é que eu tenha muita luz, então eu vou virar a câmera e vou vos mostrar, tá? Este aqui da L'Oreal é o que eu uso para lavar o rosto e eu até uso com estas escovinhas no banho mesmo. Eu uso estas aqui da Primark, que está toda cagada, tem que ir para lavar. Se não, eu uso normalmente a Skin Pro, mas este aqui limpa, ilumina e feito detox, tá? Tem três argilas, mais carvão. Depois, para o meu cabelo, eu uso este shampoo da Ament, que ele é liso, tá? Ele é queratina hidrolisada. Queratina, tá? E depois queratina. Tá, mas é para cabelos esfolisados. E eu estou a usar este iogurte grego da Novex. Ele foi bem do Brasil, ele tem um quilo. Para esfoliar a minha pele, eu estou a usar este aqui da Nativa Sepá, que é um esfoliante corporal. E pronto, já virou bagunça já. E para o do banho, eu uso este creme da Nivea Soft, que, tipo assim, a gente está me levando o cheiro, mas este mesmo é este aqui. Tipo assim, agora a gente está com aquele, semana passada, semana passada não, mês passada, a gente estava com um Dory Flam muito cheiroso também. E pronto, a gente vai variando sempre. Mas pronto, agora vou chegar o meu creme assim. Gente, minha casa de banho virou uma bagunça enorme, porque ela é bem pequena e não dá para guardar nada. Tanto copa, pela higiene que está lá em cima a dormir. Essa é a realidade da vida. E se as belgueiras não mostram, não é? Gente, vocês estão tortas, não estão? Então, então, bem, eu sou muito, eu couro muito, principalmente quando eu estou com calor, quando eu saio do banho, eu couro muito, estou fazendo o bulso, minhas francelhas. Porque eu já estou, nesse próximo semana eu vou fazer isso. E depois eu vou aplicar este creme aqui dos olhos, que ele é tipo uma gelatinazinha, vem? Gelatinazinha? Eu falei que isso era gelatinazinha, gente. Ai, meu Deus. E eu passo sempre com o dedo no ar, aqui assim, faço batidinha, aqui assim e passo batidinha, e eu não usava creme de olhos, só em demonstrações de maquiagem. Só que parece que a minha pálpara, ela virou descaída. Então, eu consegui usar creme a ver se reafirma, se ganha alguma firmeza. Neste momento eu estou com três coisas de cabelo. Às vezes eu não tenho nenhuma, esta vez eu estou com três. Então, este aqui, ele é um liso prolongado, que já está a acabar, que ele é de tipo um creme de penteado que eu comprei lá no Brasil. Este aqui foi a última coisinha que eu comprei, da Brasil Cacau, que ele é um sérum para colocar. E este aqui é tipo um protetor de cabelo também, né? Mas como eu vou usar este que já tem protetor de cabelo, este aqui eu vou deixar para lá. Tá bom? Vou usar só os outros dois. Meu Deus, gente. Continuo por ver, eu estou muito cansada. Eu só de me vestir e eu fico cansada, acho que eu estou velha. Esqueci de mostrar um sérum para pontas que eu uso para cabelos espigados. Às vezes, quando as minhas pontas estão mais chatas, eu uso este sérum aqui, tá? Que é... Será que eu dá para ler? Não, porque faz o efeito de coisinha, né? Pronto. E creme de corpo, eu estou a usar este aqui, da Aloe Vera. Normalmente eu uso o Love Spell da Victoria's Secret, só que assim, gente, eu só uso fim de semana. É, hoje é fim de semana. Ah, mas tipo assim, sabe quando você toma um banho para ir sair? Ai, eu uso, né? Agora, de uma vez que vai ficar em casa, eu uso este sérum mais baratinho mesmo, porque não, gosto de ser poupada. E além de mais, eu gosto mais, quando eu estou a viajar, quando eu estou de férias, eu chego todo dia, né? Que eu gosto de usar mais quando eu estou de férias, então eu estou a poupar para a viagem. E também não dá, né? Porque o Luísa não usa muito, aí o meu ainda está cheio, o doido ainda está acabado. Daqui a pouco eu só peguei no meu, né? É todo dia hoje. Oi. Gente, parece que vocês, é o outro dia que eu falo para vocês, mas não, é tudo na medida, nem tudo na mesma hora. Mas pronto, não depende nem para o que é que eu falo oi. Mas, gente, olha, aqui em casa nós não temos a, a gente tinha, né, este andalse, ok? E ele ficou cheio de ferrojinhos, então ele fora. E como aqui, tipo assim, vamos mostrar, o que é que a gente faz para estender as toalhas? A gente faz isto, ó. Ai, a toalha seca, confia em mim. Porque a gente não lava a roupa aqui em casa, né? A gente é porca, nunca lava a roupa. Não, zoeira. É que a gente não tem máquina de lavar, né? Isto, como era uma casa de férias, não tinha máquina de lavar a roupa. Então, toda semana eu mando minha roupa, acabei de preparar, acabei de encaixotar. Nem encaixotar não, em sacar. Gente, é que é a realidade, eu vou mudar a roupa da cama. Ninguém mostra isso, né? Eu estou mostrando mesmo. E acabei de colocar aqui a roupa toda para lavar, porque minha tia vai passar aqui agora, que ela trabalha aqui na Pobo. Aliás, quem quiser... Ai, como é? Quem tem cães e quer lavar o cão, cortar o pêlo, essas coisas todas, a minha irmã, a minha tia, tem cristos, quias e banhos. Está aí a minha tia, por favor. Ela trabalha aqui no hospital, na clínica da Pobo. E ela vai passar aqui... Não, estou muito vermelha. Ela vai passar aqui para... Minhas anjas da semana. Gente, eu sou muito perdida, desculpem. Vai passar aqui para pegar a minha roupa. Leve-me para o Famalicão e durante a semana ela traz-me roupa. Por exemplo, a semana passada ela levou roupa, ela já vai trazer hoje roupa, né? Daqui a bocado a mãos para vocês, que vai chegar a roupa. Então, assim, eu não lavo nem passo roupa, porque isso faz-se lá na casa da minha mãe, em Famalicão, né? Ou porque nas outras idades que eu estou, eu faço isso tudo, né? Tenho dobro de trabalho. Ai, é isso, então. Qual vai ser o nosso almoço? Vai ser frango, tá? Já fiz frango, já tenho arroz feito. E eu vou só cozer um... Aliás, quero ver se... Eu vou só cozer um ovinho... Ai, ainda é cedo. Vou cozer um ovinho e umas batatinhas e tá bom. Ah, nem preciso cozer umas batatas. Ah, já sei, mudei. Afinal, não vou cozer ovo, não. Não, vou cozer ovo ao pão híbrido e vou fazer umas batatas alouradas para mim. Sabem o que é que são batatas alouradas? Batatas alouradas são, tipo assim, batatas cozidas. Aí sobra batata cozida. Para vocês não deitarem fora, porque pelo menos eu não gosto de batata cozida aquecida, a gente pega, coloca um bocadinho de óleo ou azeite, muito pouco, tá? E, tipo assim, passa elas nesse azeite, nesse óleo a ferver e elas vão acabar por ficar, tipo, como se fosse uma batata frita, só que ela não é frita, ela é cozida. Então, nem é cozida 100%, nem frita 100%. Então, é alourada, tá bom? Deixa aí aqui nos comentários, se lá, se a vossa mãe também inventa umas coisas assim. Acho que a minha mãe que inventa outro, claro que não, nem sei. Continuo aqui sentada no sofá, mas agora ele já secou um pouco a natural, então agora vou secar com o secador. Bora lá. Gente, eu esqueci de vocês, mas não fiz nada mais não. Eu fiquei só deitada e agora eu maquilhei-me, estiquei o cabelo e vesti-me. Estou de bota, uma calça da Bershka, uma camisola da 100, uma carteira e um casaco. E a gente vai lá no atleta, só isso, né? Pode-me seguir, amor, o que está a acontecer. Gente, a gente rodou o povo inteiro para o restaurante, né? No início, eu vou explicar tudo aqui, bem fácil, em um minuto. O Ian queria ir num restaurante. Eu falei assim, ah, então, vamos no outro, né? Porque assim, eu acho, assim, eu vou vos mostrar o restaurante. Que assim, ele é um pouquinho caro para o que se come, assim. Porque o Ian come muito e eu como pouco, então assim, eu não justifico, eu acho que na minha cabeça eu não justifico o dinheiro. Aí nós fomos no shopping e depois a gente veio à procura. Aí eu queria ir no Praia Mar, chegamos no Praia Mar, estava cheio. Aí a gente se viu no Caruso, chegamos no Caruso, tinha fila à porta. E todos os restaurantes estavam lotados. Chegou ao fim, eu liguei lá para o restaurante que ele queria ir e o cara tinha uma mesa para dois livres para reservar agora às 21h30. Fala se ele não quer a consorte. Ele consegue sempre tudo o que eu quero, só eu que não. E a resumo das nossas compras, compramos basicamente nada. Mas próxima semana eu vou no shopping, vou fazer todas as compras que eu preciso e gastar todo o dinheiro do Ian. Ainda bem que você sabe que o dinheiro é meu. Nossa, o Ian, pelo amor de Deus, eu não estava a ser irónica, o dinheiro é meu. Tá bom, obrigada. Vamos brigar agora, vamos tomar dentro. É muito farda. Aí é que eles vão ver se. Gente, a gente tem o maior bafafá para contar. Aliás, vai ser o título deste vídeo. Mas o Ian está a fugir de mim, o do seu lado. Mas quando a gente chegar lá em cima, a gente vai contar. Aliás, o líder vai contar. Eu vou contar. Vai contar sim. Porque a ideia foi de eu. Oi, meu povo. Então, eu vou contar o episódio. Estava a contar nos stories lá. Aí, quem já viu os meus stories já sabe a história. Então, isso é para as pessoas que me seguem no YouTube, mas não me seguem no Insta. Ou então, para as pessoas que assistem os meus stories sem som. Também é para essas pessoas também. Tá, então. O Ian virou cortes e ele não quer contar a história. Tu queres contar a história? Não. Ouviram? Não quero. Então, eu vou contar do meu jeito. Assim, a gente estava a jantar super de boinas lá. A experimentar umas coisinhas diferentes, super gostosas. Né? Que vocês acabaram de ver aqui nos takes atrás. E eu ouvi um barulho, né? Aí eu olhei e era uma bolsa no chão. Ah, eu falei para o Ian que era uma bolsa no chão. Porque assim, foi um estouro mesmo. Depois assim, me parecia que tinha sido uma cadeira a cair. E tipo assim, deu uns 20 segundos, nem isso. E o Ian falou assim, cuidado atrás de ti. Gente, eu pensei, sei lá, que... Sei lá, sabem quando as pessoas passam com as travessas da comida? Alguma coisa assim. Aí eu olhei e estava a ver uma cena de porrada. Tipo assim, e a mulher, marido e outro casal matido. Gente, uma confusão enorme. Em que, tipo assim, a mulher falou para ele não voltar para casa. Né? Para ele não voltar para casa. Então, talvez o cara tenha aprontado. Talvez. Mas isso não dá o direito, a mulher também, né? Tipo assim, eu sei que quando, assim, quando se descobre alguma coisa, ou assim, o sangue deve ferver para caraças e perder a cabeça. Mas aí a mulher começou a afungar tudo. O casaco por cima da comida. E aí começou a maior alfazarra. A alfazarra, não sei nem como falo. Ah, não sei falar essa palavra, tá bom? Começou uma confusão muito grande. E o cara começou a falar que a mulher de meio-tia pôs a mão na cara dela. E aí um povo enorme começou a levantar-se e aí se parar e começaram a chamar a polícia. Porém, até a hora que a gente saiu, que foi, sei lá, uns 10 minutos depois desse povo ter desaparecido de lá, a polícia não tinha chego e a senhora, nem o homem, estava lá. Ficou só o casal de amigos lá. Eu não faço ideia do que aconteceu a essa senhora, espero que a senhora esteja bem. Mas não sei o que aconteceu, só sei que, olha, se pegar lá no meio do restaurante, ainda bem que a gente tinha acabado de comer. Tipo assim, todo mundo ficou assim, tipo, what the fuck? Então, uma cena bem triste, bem desagradável. Porque assim, né, coitadas. E o pior é que tinha, tipo, crianças no meio, sabe? Tipo assim, muito triste. Enfim. E esse foi o título do vídeo. Foi só isso, tá, gente? Desculpa, desculpa. Mas é isso, a gente chegou em casa agora. E vem a melhor parte, que é tirar tudo, né? Já tirei bijutaria, já tirei tudo. Agora vou escovar os dentes e tirar a minha maquilhagem e dormir. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E nós vemos-nos no meu próximo vídeo. Tchau. De novo, mano. O que é que foi, gente? Oi, tudo bom? O que é que foi? Pedra no rim? Mesmo dor que eu senti hoje no treino de manhã, mano. Sentiste uma dor no treino? Senti. Sim, amor. Vocês estão sabendo agora bem o que acontece isso no nosso dia, todinho. Oi, tadinha. Oi, meu Deus do céu. Tchau, amor. Tô falando sério, né? Eu também tô. Boa noite. Beijinho. Tchau, tchau. Que a dor doeu. Tchau, 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 tchau Tchau.